Olha o swing, olha o swing da menina Aqui é Regina Lima ao vivo Em nome de AP Produções Pra tocar no seu paredão Se liga nessa dança, eee Bum bum que balança, eee Pra extingar, tu desce, desce, desce Pode abrir da pista, eee Tô junto com as amiga, eee Já tá preparado, apontou, disparou E bumbum, 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 bumbum Deixa o bumbum, quando eu empinar pra tu Vai clamar quando Bumbum, 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 bumbum Deixa o bumbum, quando eu empinar pra tu Vai clamar quando Se liga nessa dança, eee Bumbum, 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 b Bumbum, bum, 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 bum Deixa o bumbum quando eu enfinar pra tu Vai clama, bumbum Olha o swing, olha o swing da menina Regina Lima Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo que não passa sem você Não sei o que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lar, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde o bicho Quanto é mó e sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial O amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde o brilho, tanto amor sem raiz Ou mesmo é amar e ser feliz Beijo a Deus como o sol O teu abraço quente é meu lençol Tempa que não passa sem você Por isso que custar te espero E quando eu te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde o brilho, tanto amor sem raiz Ou mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor perde o brilho, tanto amor sem raiz Ou mesmo é amar e ser feliz Mais um ano do meu repertório novo Olha o swing, menino Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar esmã de mim Din, 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 pode dar esmã de mim Din, 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 pode dar esmã de mim Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Tô logo avisando que você não é minha dona Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Tô logo avisando que você não é minha dona Dá um toque na galera que hoje vai ter swing Chama as meninas pra curtir Regina Lima Dá um toque na galera que hoje vai ter swing Chama as meninas pra curtir Regina Lima Táxiúme, táxiúme, pega na mão e a sua Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar as mães de mim Din, 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 pode dar as mães de mim Din, 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 pode dar as mães de mim Tô comigo só uma vez, agora tá tirando onda Tô logo avisando que você não é minha dona Tô comigo só uma vez, agora tá tirando onda Tô logo avisando que você não é minha dona Dá um toque na galera que hoje vai ter swing Chama as meninas pra curtir Regina Leona Dá um toque na galera que hoje vai ter swing Chama as meninas pra curtir Regina Leona Táxiúme, táxiúme, pega na mão e a sua 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 A Gabi é resina linda, olha o swing da menina E eu te amo muita gente sabe Já veio sem prova de buquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade sonora do prazer Então se você é gostosa, se sobe, desce na festa Se tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, é de eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, é de eu faço A gente balançando o quarto E eu te amo muita gente, sabe Já dei sem prova de buquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade sonora do prazer Então se você é gostosa, se sobe, desce na festa Se tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, é de eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, é de eu faço A gente balançando o quarto Simbora que é sucesso O nome dele é Télice, paredão Esse é moral É gelinho de que tá tocando e as novinha pede mais É festa da tequila feito American Pie Vamos fazer igual ao filme a putaria Começar, cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É gelinho de que tá tocando e as novinha pede mais É festa da tequila feito American Pie Vamos fazer igual ao filme a putaria Começar, cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançar, carro balançar Bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Olha o swing, olha o swing da menina Regina Lima, Regina Lima E só quem tá apaixonado vai cantar comigo assim O telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser de esquecer Virou meu coração e me pegou de jeito, feito bala perdida, acertou meu peito Agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer eu só faço lembrar Virou meu coração e me pegou de jeito, feito bala perdida, acertou meu peito Agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer eu só faço lembrar E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser de esquecer O telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser de esquecer Virou meu coração e me pegou de jeito, feito bala perdida, acertou meu peito Agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer eu só faço lembrar Virou meu coração e me pegou de jeito, feito bala perdida, acertou meu peito Agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer eu só faço lembrar E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser de esquecer Eita menino que você é pra beber o bebo Se é pra chorar eu também choro, mas ligar não ligo Alô meu parceiro Nelson, para então ostentação Eu sou do tipo que sofre calada Me chega em casa, mas eu sei cuidar de mim Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar Se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ele ligar eu volto Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ele ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calada Que chega em casa, mas eu sei cuidar de mim Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar Se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ele ligar eu volto Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ele ligar eu volto Isso é Regina Lima ao vivo Alô, é Manoel C10 Divulga essa, parceiro Mais um dia eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? Mais um dia eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia eu vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim De mim, o telefone tocou Será que é meu amor? Sucesso do meu compositor moral Belantequas Isso é Regina Lima ao vivo Olha o swing da menina Amiga, eu tenho um segredo que eu quero te contar Durante todo esse tempo eu consegui guardar Amiga, eu te juro, não aguento mais Amiga, esse aperto no peito Tá me causando suporte Não falar o que estou sentindo Eu posso ficar louco Amiga, eu confesso, estou apaixonado Eu achei que esse sentimento você já tinha percebido Mas não sei o que está acontecendo comigo Eu nunca senti isso Me desculpa Me desculpa esse brilho no meu olhar Me perdoa, eu não quero te assustar Eu sei que pra você eu sou apenas um amigo Amiga, te amo Amiga, te amo Amiga, te quero Amiga, te espero Meu amor Alô, galerinha de Mauriti Aqui é Regina Lima ao vivo Em nome de AP Produções Amiga, eu tenho um segredo que eu quero te contar Durante todo esse tempo eu consegui guardar Amiga, eu te juro, não aguento mais Amiga, esse aperto no peito Tá me causando suporte Não falar o que estou sentindo Eu posso ficar louco Amiga, eu confesso, estou apaixonado Eu achei que esse sentimento você já tinha percebido Mas não sei o que está acontecendo comigo Eu nunca senti isso Me desculpa esse brilho no meu olhar Me perdoa, eu não quero te assustar Eu sei que pra você eu sou apenas um amigo Amiga, te amo Amiga, te chamo De amor Amiga, te quero Amiga, te espero Meu amor Amiga, te espero Alô meu parceiro Já é o funcionário Aqui é Regina Lima ao vivo Em nome de AP Produções Olha o swing, olha o swing da menina Meus fracassos amorosos Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas eu te iludou E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Corre de medo de se machucar Com o coração Calejado Pra se entregar de novo Vai ter que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Meus fracassos amorosos Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas eu te iludou E foi isso que me deixou com o coração Calejado Corre de medo de se machucar Com o coração Calejado Pra se entregar de novo Vai ter que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você E essa vaqueira Onde todo o Brasil Alô equipe Bomber Mendes e Rita Meu amigo Luciano Tamo junto Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito Eu disse vaqueiro E meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Música Legenda por Sônia Ruberti